Por aqui o Agricultura BR traz uma análise sobre os números para a soja que foram apresentados no segundo levantamento da Conab nesta última quinta-feira. Os dados chamam atenção por alguns fatores. Olha só, falando da temporada 16-17, há uma ampliação se comparado à temporada anterior de 7 milhões e 120 mil toneladas na produção. Então ela fica mais de 7 milhões, mais de 7 milhões e 100 mil toneladas superior à temporada 15-16. Um outro fator que também o Agricultura BR vai mostrar agora é que os estoques ampliaram-se em 23%. Mas o que realmente nos trouxe aqui a nossa atenção e ao que você, o telespectador em casa, precisa prestar também mais atenção nesses dados é em relação à demanda. A demanda geral no Brasil, seja para o consumo interno ou para as exportações, estão ampliadas em 7 milhões e 50 mil toneladas de soja. 5 milhões é o que deve subir a situação de exportação brasileira, na visão da Conab, e a demanda interna em 2 milhões e 50 mil toneladas. Então este é o cenário que nós temos com os dados da estatal nacional e que pode trazer uma situação bem interessante para o produtor, ainda mais quando se tem bolsões de melhor comercialização, de melhores preços para o produtor de soja do Brasil. Então acompanhe conosco, o primeiro gráfico é o gráfico de produção comparado à exportação. Na linha azul escura, você tem a produção brasileira de soja e na linha azul clara, você tem as exportações brasileiras. Na temporada 12-13, olha só a comparação. O Brasil produziu 81 milhões e 500 mil toneladas de soja, enquanto exportou 42 milhões e 800 mil toneladas. A temporada 13-14 trouxe uma produção nacional em 86 milhões e 100 mil toneladas, enquanto que as suas exportações alcançaram 45 milhões e 700 mil toneladas da oleaginosa. A temporada 14-15 já coloca o Brasil como o maior exportador de soja do mundo. Foram 96 milhões e 200 mil toneladas produzidas no país, enquanto que as exportações chegaram a 54 milhões e 300 mil toneladas de soja. A temporada 15-16 foi a temporada complicada, com um tempo mais seco, e isso fez com que a produção cedesse um pouco. A produção veio para 95 bilhões de toneladas, 95 milhões e 400 mil toneladas. A produção, você olha ali na linha azul, enquanto que as exportações, de acordo com a Conab, também recuaram um pouco, se comparado a 14-15. Foram de 52 milhões de toneladas na visão da Conab. Para a temporada 16-17, a média esperada pela estatal brasileira é de uma produção de 102 milhões e 600 mil toneladas, enquanto que a exportação deve alcançar 57 milhões de toneladas de soja. Então, esses são os números, números que trazem uma produção recorde para o Brasil. Pela primeira vez, pode chegar a mais de três dígitos, mas é importante lembrar que a semeadura vem dando tudo certo, isso é muito bom para o produtor brasileiro, mas há muitas situações ainda a serem desenvolvidas. Por enquanto, aponta para uma produção acima de 100 milhões de toneladas e uma exportação totalmente recorde, acima de 57 milhões de toneladas na visão da Conab. Agora vamos ver outros dados que também chamam a atenção, aliás, são até mais curiosos, como esse aqui. Você já viu que a temporada, ela vai ter um consumo de 57 milhões de toneladas, ampliação de 5 milhões de toneladas. Os estoques brasileiros também são maiores. Na 13-14, eram 1 milhão e 547 mil toneladas estocadas. Na 14-15, ficou abaixo de 1 milhão e 925 mil e 700 toneladas de estoques finais. Na 15-16, 1 milhão e 660 mil toneladas. E a 16-17, sobe para 2 milhões e 264 mil toneladas, de acordo com a Conab, uma ampliação de 23% sobre aquilo que tinha se estocado na safra passada ou para os seus estoques de passagem. Então, pela visão da Conab, se tudo der certo com essa safra, se ela tiver 102 milhões de toneladas ou mais, ela vai ter aí 2 milhões e 600 mil toneladas estocadas no Brasil. Agora vamos ver um outro dado também que é bem interessante. Os dados de consumo no país. É o que a Agricultura BR traz agora, consumo de soja sendo ampliado pela estatal. Na temporada 12-13, foram 38 milhões e 690 mil toneladas de soja consumidas no Brasil. Na 13-14, 40 milhões e 200 mil toneladas. 14-15, esse número salta para 42 milhões e 850 mil toneladas. E amplia de leve no posicionamento da Conab para 43 milhões e 200 mil toneladas na temporada 15-16. Mas para a estatal brasileira, vai ter um salto de mais de 2 milhões de toneladas na 16-17, com o consumo de soja no Brasil chegando a 45 milhões e 250 mil toneladas. Em resumo, de acordo com a Conab, esse consumo interno no Brasil vai ser ampliado em 2 milhões e 50 mil toneladas, enquanto que as exportações na temporada 16-17 sobem 5 milhões de toneladas. Se a produção subir 7 milhões e 120 mil toneladas, para isso acontecer, não pode ter erro. Tem um clima que colaborar bastante aqui no Brasil. E o outro lado, a questão de consumo, de demanda, consumo mais a exportação, chega a 7 milhões e 50 mil, o que mostra que continua, mesmo com uma produção recorde, mesmo com uma produção acima de 3 dígitos, o Brasil segue com a sua situação de oferta e demanda bastante arrochada no quesito soja. A gente segue falando de soja por aqui, mas agora voltando a falar dos preços praticados hoje em dia no Brasil. Como você já sabe, o preço pago pela saca de 60 quilos sofre influência do dólar frente ao real. Nos últimos dias, o dólar tem subido aqui no Brasil e, conforme você já viu nesta edição da Agricultura BR, os portos do país já absorveram essa alta e estão pagando a mais pela produção. Alguns estados ainda não, como é o caso do Mato Grosso. No acumulado dos últimos sete dias, o preço da saca da oleaginosa por lá caiu mais de 2%. Veja comigo como que o estado Mato Grossense negociou a oleaginosa nos últimos dias. No dia 4 de novembro, eram R$ 69,50 na média estadual. Já no dia 7, veio para R$ 68,00, patamar que se mantém até esta sexta-feira, dia 11. No acumulado dos últimos sete dias, portanto, o preço da soja no Mato Grosso caiu 2,15%. E apesar do Agricultura BR já ter mostrado que no Porto de Paranaguá já houve melhora, aumento no preço pago pela soja, saca de 60 quilos, no estado do Paraná como um todo, ainda não. A última semana registra queda de 1% para os valores. É o que a Agricultura BR mostra agora. Agora vamos ficar muito de olho nesses intervalos de curto prazo por conta da alta do dólar. Então, olha só, no dia 4 de novembro, o valor era de R$ 74,50. No dia 7, chegava R$ 73,75 e vem mantendo esse valor até esse dia 11, sexta-feira. Com isso, há uma queda de 1% para o preço médio nos últimos sete dias ou última semana útil no estado do Paraná. O estado do Rio Grande do Sul já absorveu essa alta do dólar. Nesta última, nesses últimos dias, o preço da soja pago por lá cresceu e cresceu bastante. Veja comigo na sua tela como que o mercado gaúcho negociou oleaginosa. Do dia 4 de novembro até este último dia 9 do mês, última quarta-feira, os valores se mantiveram em R$ 74,00 a saca. Já nesta sexta-feira, dia 11, o dólar vem impulsionando o preço da soja por lá. Preço pago no estado hoje já está em R$ 76,50. Autoexpressiva, em apenas alguns dias de 3,37%. Tchau. Tchau.